Coração, porque você vai começar a ver uma mudança de direção acontecer na situação. Deus te visita agora com essa resposta, porque Ele sabe da angústia que tu tá passando aí dentro desse lugar. E por causa disso, Deus te trouxe até aqui hoje. Tu precisa ouvir essa palavra pra tu saber sobre algo que vai mudar. Pra tu saber sobre algo aí que Deus vai começar a reverter. E aí, depois de tudo que aconteceu, a direção das coisas, eita glória, vão ser mudadas. E Deus manda te dizer assim, sossegue, porque vou eu resolver. Eita Deus, olha aqui pra mim. Embora exista um desespero dentro do teu coração e tu chegou até aqui hoje sem saber o que fazer. E tu tenha chegado até aqui hoje sem rumo, sem direção, sem ver nenhum sinal, sem ver nada acontecer. Deus manda te dizer assim, começa tu a se preparar. Eita glória. Porque estou eu te colocando em um caminho novo. Eita Deus. Olha aqui pra mim, o destino da situação vai ser mudado. O destino da situação vai ser revertido. Existe uma preocupação intensa que tu chegou até aqui hoje. Porque tu não sabe qual será o rumo da situação. Eita Deus. E Deus manda te dizer, porque eu te conheço. Porque eu te vejo. Eu permiti que tu chegasse até aqui pra tu saber. Eita glória. Que por esses dias vai chegar a resposta. Eita Deus. Aonde tu está pensando que é pra ser o fim. Tem uma área da tua vida aí. Eita Deus. Que tu tem ido pra o último ponto que o deserto podia te levar. Tu está no último ponto que o deserto poderia chegar. Eita Deus. E Deus manda dizer pra você. Aonde tu acha que não vai ter saída. Estou eu fazendo uma coisa nova. Eita Deus de mistério. Tem uma situação aí em tua vida. Que tu chegou até aqui. Sem achar saída. Eita Deus. E Deus manda te dizer. Te prepara. Porque grande vai ser a mudança que eu estou pra fazer em tua vida. Eita glória. Aonde tu teve que... Aonde tu teve que... Eita Deus. Que suportar a dor do medo do deserto te fazer perecer. É aonde Deus vai começar a aliviar a ansiedade do teu coração. Eita Deus. Eita Deus. Deus manda te dizer. Se prepare. Porque está chegando um tempo de alívio. Um tempo em que tu vai respirar. Eita glória. E digo eu para ti. O deserto não vai te matar. Eita Deus de mistério. Está preparado pra o que Deus vai fazer aí? Está preparado pra o que vai acontecer dentro desse lugar? Está parecendo que é pra o teu fim. Está parecendo que é pra tua estagnação. Está parecendo que nada mais vai mudar nem vai acontecer. E Deus manda te dizer. Uma surpresa. Vou eu fazer e vou mudar o rumo. Eita Deus. Olha aqui pra mim a providência dos céus. Está chegando pra o teu deserto. Aonde tu vai, eita Deus, se espantar com o cuidado de Deus dentro desse lugar. Sabe o que Deus manda dizer pra você hoje aqui? Olha aqui pra mim. Deus manda dizer deserto. Eita Deus. É lugar de provar da minha providência. Meu Deus. Deserto é lugar de provar a minha providência. Eita Deus. Olha aqui pra mim. Aonde tu está tendo que aguentar a dor. Eita Deus. De ter que enfrentar o que tu não queria ver. Eita Deus. Eu vou dizer. Deus manda dizer. Aguarde a minha surpresa por esses dias. Olha aqui pra mim. Sabe pra que Deus te trouxe até aqui hoje? Eu vou dizer. Eita glória. Deus te trouxe aqui no dia de hoje. Pra te dizer. Que vai ter uma grande surpresa. Vai chegar diante de ti. Eita glória. Algo que vai mudar tudo. Algo que vai mudar a direção das coisas. Prepara aí o teu coração. Eita Deus. Eu vejo um acontecimento. Que pra você é surpresa. Eita Deus. Mas vai acontecer agora no momento do teu desespero. Porque Deus me revela uma pessoa que chegou até aqui hoje em desespero. Existe um desespero muito grande. Querendo tomar conta do teu ser. E esse. Eita Deus. Esse desespero. Essa ansiedade. Tem te adoecido. Deus mostra aqui um cenário. Uma casa. Aonde. Eita Deus. Aonde muitos membros da família já estão adoecendo. Eita Deus. Por causa de um deserto. E Deus te trouxe aqui pra tu saber que acabou. Meu Deus. Deus te trouxe aqui pra tu saber que terminou. E eu preciso te avisar. Eita glória. O que é que vai acontecer. Porque tu veio até aqui. Pra tu ficar sabendo do basta de Deus. Tu veio até aqui. Pra tu parar de angustiar. E pra tu saber que vai ter novidade. Sabe o que é que Deus te diz. Eu te trouxe até aqui. Eita Deus. Pra tu saber que eu ainda. Eita glória. Visito o deserto e vejo. Ainda visita o deserto e vejo o sofrimento. Sabe por que esses dias. Tu pensou que Deus não estava te vendo. Eita Deus. Eita Deus. Eita Deus. Diante de coisas que começaram a se complicar aí. Diante de coisas que ficou cada vez mais difícil aí. Tu tem achado que Deus não está te vendo. Eita Deus de mistério. Deus manda dizer. Eu tenho contemplado. Tenho eu contemplado. E porque eu contemplei. Eita glória. Digo eu para ti. Que está. Eita glória. Chegando providência. Recebe a providência dos céus aí dentro desse lugar. Recebe a providência dos céus aí do outro lado. Porque Deus manda te dizer. A minha providência te alcança hoje. Eita Deus. A minha providência está chegando no meio do teu deserto. Meu Deus. No meio do teu deserto. Olha aqui pra mim. Deus chegou. Eita Deus. Em tua casa hoje. Através dessa palavra. Deus chegou em tua casa hoje. Deus chega no teu cenário hoje. Através dessa palavra. Essa palavra é providência de Deus pra você. Essa palavra é posicionamento de Deus pra contigo. Eita Deus. Tu disse aí do outro lado. Quanto tempo mais eu vou ter que aguentar? Quanto tempo mais eu vou ter que esperar? E Deus me trouxe aqui hoje. Eita Deus. Como boca dele na terra. Pra falar pra você. Eita glória. Não sores mais. Porque passou. Eita Deus. Eu vou dizer. Vou entregar tudo. O que Deus te fez chegar até aqui pra tu saber. Deus manda dizer. Passou. Foi difícil. Tá sendo sofrido. Tá parecendo que nada vai mudar. Tá parecendo impossível. Tá parecendo impossível as coisas voltarem a ser como antes. Tá parecendo impossível as coisas voltarem pra um lugar. Eita glória. Mas digo eu para ti. Estou montando outra vez o quebra-cabeça. Eita Deus. Eita Deus. Sabe o quebra-cabeça quando está todo embaraçado? E depois vai colocando pecinha por pecinha tudo no lugar. É o que Deus vai começar a fazer em tua vida. É o que Deus vai começar a fazer em tua história. Começa tu a se preparar. Porque diante de tudo que aconteceu. Estou eu colocando as pedras. Eita Deus. As peças no lugar. Canta aí do outro lado. Canta aí do outro lado e declara nos comentários. Deus vai colocar as peças no lugar. Declara. Deus vai colocar as peças no lugar. Eu vejo gente que chegou até aqui começando a se alegrar. Olha aqui pra mim. Eita glória. Esse vídeo. Eita Deus. É o vídeo da novidade de Deus em tua história. Essa palavra de hoje ela tinha que chegar até você. Deus tinha que se posicionar contigo através dessa palavra. E tu teve que chegar até aqui antes de acontecer. Eita Deus. Pra tu saber que Deus está te avisando. E que o que Deus está te avisando hoje. Não vai demorar. Pra acontecer aí dentro desse lugar. Não vai demorar. Eita glória. Pra acontecer. Eita Deus. A situação que vai mudar a tua história. Deus me revela aqui uma situação que tu vai passar. Eita Deus. E essa situação que tu vai passar. É um acontecimento que tu não espera. Deus manda te dizer assim. Ei. Vai chegar na tua porta. Eita Deus. Providência. Aguarde. Porque faltam poucos dias. Eita Deus. Pra tu receber. Uma grande providência celestial. Faltam poucos dias. Faltam poucos dias. Pra o teu coração. Sentir uma grande alegria. Aí dentro desse lugar. Tu vai sentir uma grande alegria. Diante de algo que Deus vai resolver. Tu vai sentir uma grande alegria. Diante de algo que Deus vai começar a mudar. Eita glória. Eu vejo uma providência financeira muito grande. Trazendo paz novamente pra o teu coração. Eu vejo uma resposta. Eita glória. Financeira chegando. E as coisas dentro da tua casa. Eita Deus. Vamos entrar em equilíbrio. Tem muita coisa desorganizada. Tem muita coisa desequilibrada. Tem muita coisa que virou uma bola de neve. Tem muita coisa que se desmoronou. Desceu por água abaixo. Antes tu achava que podia contornar. Que podia mudar. Que podia reverter. Só que as coisas chegaram a um ponto agora. Que tu tá olhando e tu tá dizendo. Eita Deus. Eu não consigo mais. Porque é muito. Eita Deus. É muito compromisso. Pra pouco recurso. É muita coisa pra colocar no lugar. Pra poucas possibilidades. Só que Deus manda dizer pra você. Que ele. Eita glória. É provisão no meio do teu deserto. E que o que vai chegar aí. Eita Deus. Vai mudar totalmente. A realidade que você está tendo que enfrentar. Porque você está em uma realidade contrária. E pensando que vai ficar aprisionado. Aprisionada financeiramente. Só que Deus não vai mais permitir não. Eita Deus. Deus. Deus não vai mais permitir essa situação não. E ele manda dizer pra você. Prepare-se. Pra ver. Meu Deus. Meu Deus. Eu sei que Deus trouxe. Aqui. Nessa palavra hoje. A resposta que você está precisando. E se Deus está falando contigo hoje. Através dessa palavra. Declara aí abaixo nos comentários. Essa palavra é pra mim. Declara. Essa palavra é pra mim. Já toma posse. Toma posse no nome do Senhor Jesus. Porque eu quero declarar sobre a tua vida. Eita glória. Uma providência. Que está chegando pra mudar o teu cenário. Que está chegando pra mudar a tua rotina. Que está chegando pra te trazer paz. Tu vai voltar a comer. Tu vai voltar a dormir. Eita Deus. Tu não vai mais ter que ficar com esse problema emocional. Ao qual te desestrutura. Eita glória. Tem gente aqui dependente de remédio. Tem gente que chegou até aqui. Eita Deus. Está em uma dependência. Está em uma situação. Que quando tu olha pra você hoje. Você olha pra trás. Você vai dizer. Eu nem pensei que eu fosse chegar nesse ponto. E Deus manda te dizer. Hoje aqui eu te trouxe até aqui. Pra tu saber que hoje eu começo a mudar a tua história. Meu Deus. Hoje eu começo a te honrar. No meio do cenário contrário. Hoje começo eu a te exaltar. Dentro do deserto que era pra tu perecer. Meu Deus. Eita glória. Deus está falando com alguém que chegou até aqui. Precisando ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo pra você. Sou eu que falo contigo agora. E digo para ti não temas. Eita Deus. Tu tem temido. Tu tem temido a coisas. Aí tu tem dito. Será que dessa vez. Eita Deus. Nada vai mudar. Será que vai ser o fundo do poço. Que vai acabar comigo. Eita Deus. E falo eu contigo nessa hora. E digo eu para ti. Prepara o teu coração. Porque tu vai começar a ver sinais. Eita Deus. Prepara o teu coração para ver os sinais. Porque o Deus que fala contigo nessa hora. Ele manda te dizer agora. Eita Deus. Esses dias. São dias que tu vai ver sinais. Eita Deus. E Deus está falando contigo assim. Até aqui. Tu disse que nada muda. Até aqui. Tu disse que nada acontece. Mas começa a tua se preparar. Eita Deus. Porque é onde tu não está vendo nada. Tu vai começar a ver. E tu vai ver providência. Eita Deus. E tu vai ver uma comunicação. Ao qual vai alegrar o teu coração. Eita glória. Prepara aí o teu coração. Porque olha aqui para mim. A palavra do Senhor vai nos dizer. Clama a mim e responder-te. E anunciar-te coisas grandes e firmes. Que não sabes. Mas que eu te mostrarei. Eita glória. Deus manda te dizer algo grande. Vai ser anunciado. Meu Deus. Eita glória. Algo grande vai ser anunciado. E digo eu para ti. Prepare-se para cantar. Eita glória. Eu sei que o Senhor. Ele está te visitando hoje. Como vê. Sabe o que Deus está falando aqui hoje? Hoje eu começo a entrar dentro de um cenário. E movo. Coisas de lugar. Meu Deus. Eita glória. Movo coisas de lugar. Hoje eu estou entrando dentro do cenário. Eita Deus. E colocando um ponto final no desenho. Meu Deus. Colocando um ponto final na situação ao qual não dá mais para aguentar. Eita glória. Tu disse do jeito que está não dá mais para aguentar. Eu preciso de uma providência. E o Deus da providência. Ele te visita hoje com confirmação. Vai recebendo aí do outro lado. Vai recebendo aí dentro desse lugar. Porque o Deus que te visita hoje. Ele manda te dizer assim. O deserto acaba aqui. Eita Deus de mistério. Ele manda te dizer. O deserto acaba aqui. Vai recebendo. Vai recebendo aí do outro lado. Porque olha aqui para mim. Era. Eita Deus. Para tirar a tua paz. Mas Deus manda te dizer. Grande vai ser o mover. Eita glória. Eita glória. Olha aqui para mim. A Bíblia vai dizer que H. Ela vai para o deserto. Eita Deus. Ela é expulsa. Da casa de Sara. Ela é expulsa. Da casa de Abraão. A casa que H. Ela tinha um certo aparato. Aquilo. Eita Deus. Acontece na vida de H. E ela fica. Entre aspas. Desamparada. Desamparada. Eu não sei. Qual é a área da tua vida. Em que algo está acontecendo. E tu tens se sentido. Desamparada. Desamparado. Em que tu tens se sentido. Sem rumo. Sem direção. Em que tu tens se sentido. Perdida. Perdido. Eu não sei o que foi. Que o inferno decretou. Eita Deus. Sobre uma área da tua vida. Mas o que eu sei. Eita Deus. É que aonde. Era para ser. Eita Deus. A tua derrota. Vai ser o teu recomeço. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Eu estou trazendo o recomeço para a tua história. Eita Deus. E é aonde houve decepção. E é aonde houve frustração. Eita Deus. Deus manda te dizer. É aonde está havendo. Falta. É aonde está havendo. Eita Deus. Humilhação. É aonde está havendo. Desconforto. É. Alguém que chegou até aqui hoje. E você está com teu coração desconfortável. E H. A Bíblia vai dizer que ela recebe de Abraão. Eita Deus. Pão. E água. Ela recebe pão e um odre de água. E ela sai. Errante pelo deserto. Ou seja, sem rumo. Sem direção. Com o seu filho. Olha aqui para mim. Ela tinha muitas responsabilidades. Para poupar o recurso. Uma mãe. Precisando defender. Não apenas a vida dela em um deserto. Mas a vida do filho dela. Eita Deus. Eu vejo alguém que chegou até aqui. Que você está dizendo aí do outro lado. Se fosse eu sozinha. Sozinho. Eu não me preocupava não. Mas eu tenho pessoas que dependem de mim. Eu tenho pessoas que precisam de mim. E você tem pedido socorro a Deus. Nesse deserto. Não é só por você. Eita Deus. É por causa da tua responsabilidade. Veja alguém aqui que tem se desesperado. Diante de uma responsabilidade que você não está podendo assumir. E Deus te trouxe aqui para você. Aqui é tal teu coração. Eita Deus. Porque aonde está havendo uma preocupação muito grande. Vai haver uma surpresa. Aonde está havendo uma angústia muito grande. Vai ter novidade. E Deus manda dizer. Nem tu nem os teus. Eita Deus. Vai ficar sem providência nesse deserto. Está entendendo o mistério. Deus manda te dizer. Eu estou trazendo a providência. Que vai salvar a tua família. Estou eu trazendo a providência. Que vai salvar a tua casa. Estou trazendo a providência. Que vai salvar o teu lar. Eita glória. Tem coisas aí. Que Deus manda te dizer que não é mais para você se preocupar. Porque de uma forma sobrenatural. Você vai ver algo chegar. Algo vai ser confirmado. Algo vai ser anunciado. Algo vai ser revertido. E Deus vai colocar um basta. Eita Deus. E a Bíblia vai dizer que H. Fica aí. Fica aí para tu saber. Porque Deus tem. Eita glória. Um negócio contigo. E tu vai entender tudo. H. Ela vai para o deserto. E quando chega lá. Quando a água. Começa a acabar. A água acaba. O pão. Acaba. H. Começa a entrar. Em desespero. Eu sei. Eita Deus. Que não tem sido fácil. Porque Deus está me revelando que você chegou até aqui hoje. Porque você já quer entrar em desespero. Mas aonde tu está querendo se desesperar. E se desesperar. Eita Deus. Vai haver um recomeço de Deus. E Deus manda dizer para ti que Ele vai te alegrar. Por esses dias. Por esses dias. Algo será confirmado. E Deus manda te dizer que por causa disso. Uma vitória muito grande. Talvez a maior da tua vida. Eita Deus. Eita Deus. Eita Deus. Vai ser confirmada aí. Deus manda te dizer. Não se desespere diante do que você está vendo. Não se desespere. Diante do que está acontecendo. Porque eu sou o Deus. Que eita glória. Que ajo. Quando tu acha. Que não tem mais jeito. Eita glória. Eu sou o Deus que trago. Resposta. No momento do teu desespero. Eita Deus. Tem algo que você correu atrás. Não foi uma nem duas vezes. E você não conseguiu. E Deus manda dizer para ti que agora. Vai chegar para você. Eita Deus. Não precisa tu ir atrás da bênção. A bênção vai te procurar. Não precisa tu correr atrás. Eita glória. Tu vai receber aí. Prepara o teu coração. A Bíblia vai dizer que. Eita Deus. H entra em desespero. Como tu tens desesperado aí do outro lado. E ela sai de perto. Ela se afasta. Do filho dela. Para não ver o menino morrer. Eita Deus. E a Bíblia vai dizer que. H se afasta. Levanta a voz. E começa a chorar. Quem é você. Que chegou até aqui hoje. E tem levantado a voz e chorado dentro desse deserto. Quem é você. Eita Deus. Quem é você que tem levantado a voz. Chorado porque não tem aguentado. Chorado porque não. Eita Deus. Não quer ver. Nem passar pelo que você tem passado. Não quer ver o que você tem visto. Eita Deus. Tem algo aí. Que tu tem sido obrigado, obrigada a passar. E você não tem suportado mais passar por isso. Eita Deus. Eita Deus. Aquilo para H é muito forte. E ela não consegue enxergar. Eu não sei o que é que tu não está conseguindo enxergar. Eita Deus. De tão difícil. Que está sendo. Mas no nome do Senhor Jesus. Eita Deus. Eu vim aqui para trazer para você a notícia. A notícia que vai mudar tudo. A notícia que o... Eita Deus. Que o teu deserto está sendo visitado hoje. E que de hoje em diante. Os sinais. Eles vão começar a surgir. Para confirmar em tua vida. Uma grande virada. Eita Deus. Os sinais vão começar a surgir. E tu vai ver muita coisa começar a mudar. Muita coisa começar a acontecer. E o cenário contrário. Ele vai começar a ficar favorável. Meu Deus. Favorável. Deus manda dizer para ti hoje. Eita Deus. Eu começo a te inserir em um caminho novo. E é o caminho do recomeço. Eita Deus. E quando H. Ela se afasta. Ela se afasta. Para não ver. Aquilo que ela não queria enxergar. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor. Ele brada dos céus. Eita Deus. Ele brada dos céus. E diz H. Eita Deus. Eu ouvi o choro do menino. De onde ele está. Levanta-se. Levante-se. Não era mais hora de chorar. Era hora de levantar. Eita glória. Sabe o que Deus manda te dizer? Eu tenho visto o teu choro nesse deserto. Eu tenho visto. Eita Deus. A tua angústia diante dessa situação. E digo eu para ti. Te prepara porque o meu levantar começa hoje. Eita glória. Te prepara porque hoje eu estou te levantando. Recebe. E a Bíblia vai dizer que. Eita Deus. Que H. Ela enxerga. Algo que até então. Ela não tinha visto. Ela enxerga uma provisão. Ela enxerga uma fonte. De água. Eita Deus de mistério. Deus manda te dizer. Eu estou trazendo fonte de água para tua casa. Eu estou trazendo fonte de sustento para dentro desse lugar. Eita glória. Olha aqui. Não precisou H. Sair pelo deserto. Procurando. Uma fonte de água. Até porque. Os olhos dela não enxergavam. Nem ela conseguia entender. Que Deus. É o Deus que tem fontes de água. Em lugares improváveis. Que Deus. Ela não sabia que Deus. É o Deus que. Traz fontes de água. Eita Deus. Em situações. Ao qual. Parece impossível. Sabe o que Deus manda te dizer. Estou eu trazendo. Eita glória. Glória. Fonte de água. No teu deserto improvável. Estou começando hoje. A tocar na tua causa impossível. Eita glória. Tu disse. Está difícil demais. E digo eu. Para ti. Pode estar difícil. Para você. Mas para mim. A minha especialidade. É o impossível. Digo eu. Para ti. Eita glória. A minha provisão. A minha providência. Por esses dias. Eita glória. Vai te visitar. Recebe. Recebe de Deus. Aí do outro lado. Tem providência. Chegando no cenário. Tem provisão. Mudando história. Tem provisão. Chegando. Para mudar. Eita glória. Coisas no teu endereço. Eita Deus. Tem uma provisão. Ei. Que vai chegar aí. Eita. Deus está dizendo. Prepara o celular. Prepara o celular. Porque. Ei. Deus manda te dizer. Vai ter providência. Chegando. Eita. Deus de mistério. Recebe. Recebe de Deus aí. Porque. O Espírito Santo de Deus. O Espírito da verdade. Que tem te contemplado. Em meio a essa dor. Eita Deus. Ele está alegrando. O teu coração. Através do que. Ele está fazendo chegar. Olha aqui para mim. Aquele deserto. Era para ser o fim de agar. Aquele deserto. Era para agar. Perecer. Aquele deserto. Era para acabar com agar. Eita Deus. Mas aquele deserto. Foi o ponto de partida. Para uma nova história na vida de agar. Eita Deus. Deus. Porque. Na casa de Abraão. Ela era serva. Ela era uma escrava. Mas o Deus que permitiu que ela fosse para o deserto. Leva ela para o deserto. Não para ela perecer. Mas para mudar a condição dela. Eita Deus do mistério. Deus manda te dizer. Deserto ainda é lugar em que eu mudo condição. Pega aí essa palavra. Deserto ainda é lugar. Eita glória. Ao qual eu me manifesto e mostro coisas que até então tu não viu. Meu Deus. Recebe aí. Recebe aí. Porque olha aqui para mim. Vai chegar algo aí no teu deserto que até agora tu não viu. Até agora tu não enxergou. Eita Deus. Até agora tu está dizendo. Não tem como. Olha aqui. Não foi por falta de esforço não. Tu bateu em portas. Tu tentou falar. Tu tentou. Eita Deus. Correr atrás. Não foi por falta de tentativa. Tu deu o teu melhor. Tu fez o que tu pôde. Mas agora tu chegou à conclusão que não se trata mais do teu esforço. Tu chegou à conclusão que não se trata mais de você simplesmente, eita, de se esforçar. Tu chegou à conclusão que somente Deus para mudar. Somente o Senhor para mudar. E agora que tu está na dependência de Deus. Agora que tu está dependendo de um milagre. Eita Deus. Tu tem se angustiado. E a tua maior angústia é porque tu não tem visto nada. E é difícil. Eita Deus. Não se angustiar. Quando se está esperando e nada acontece. É difícil não se angustiar. Quando está esperando e nada muda. É difícil não se angustiar quando você procura sinais e não vê. H procura sinais de vida naquele deserto, mas ela não vê. E o desespero, eita Deus, eita Deus, acontece. Mas diante do desespero de Agá. Eita Deus. O mover dos céus traz surpresa para o deserto de Agá. Sabe o que Deus manda te dizer no dia de hoje, nesse exato momento. Como resposta para essa ansiedade. Para essa aflição que tu chegou até aqui hoje. Para essa angústia. Eita Deus. Deus manda te dizer, ei. A minha surpresa vai te alcançar aí dentro desse lugar. Recebe. Recebe porque Deus manda te dizer, eu estou mudando esse tempo. Eita glória. Eu estou mudando o tempo de derrota. Eu estou mudando o tempo de fracasso. Meu Deus. De fracasso. Olha aqui para mim. Eita glória. Deus manda te dizer, agora que começo eu a mudar a tua história. Está preparado para o que vou eu fazer de novidade aí? Eita Deus. Porque digo eu para ti, hoje começo uma novidade. Recebe. Recebe essa palavra aí. Vai recebendo e declara. Eu recebo esta novidade dos céus. Declara. Eu recebo esta novidade dos céus. Tem algo aí que vai ser anunciado. Que Deus manda te dizer, vai impactar o teu coração. Eita glória. Grande vai ser o impacto. Grande vai ser a surpresa. Grande vai ser o movimento. Eita glória. Vai ter movimento aonde tudo está parado. Vai ter movimento e novidade aonde tu não tem visto nada. Eita Deus. Eu vejo. Eu vejo. Eita glória. Um reboliço no cenário. E muita movimentação. E tu. Eita Deus. Movimentando coisas. Papéis. Eita glória. Deus manda te dizer, prepara a documentação. Meu Deus. Para muitos aqui, Deus está dizendo, prepara as coisas. Eita glória Porque por esses dias Ei, o que está parado vai passar por um movimento Eu vejo duas situações aqui Eu vejo gente arrumando papéis Pra se apresentar em um lugar Mas eu vejo também alguém preparando mala Pra voltar Eita glória Deus manda te dizer Grande vai ser a surpresa Deus manda te dizer Grande vai ser a alegria Deus manda te dizer Grande vai ser Eita Deus O testemunho Que tu vai contar Por esses dias Tu chegou até aqui hoje Dizendo eu não suporto mais Tu chegou até aqui hoje Dizendo eu não aguento mais E Deus te diz Estou me posicionando contigo Pra tu saber que eu não te esqueci Eita glória Estou me posicionando contigo Pra tu saber que eu sou o mesmo Eita Deus E pra tu saber que não deixarei Eita glória Tu fracassada em vez Repare-se Vai ter recomeço aí O que era pra ser o fim de H Eita Deus Deus faz um caminho novo Pra H Trilhar Olha aqui pra mim O que parece ser o teu fim Na tua vida financeira O que parece ser o fim Na tua vida sentimental Eita Deus Deus vai começar A abrir um caminho novo Um caminho novo Dentro da mesma situação E Deus manda dizer Te prepara pra trilhar O meu novo caminho Porque hoje começo eu Meu Deus A mudar a tua trajetória Recebe Aí dentro desse lugar Deus está dizendo Hoje começo eu A mudar a trajetória Recebe Hoje começo eu A virar a página Olha a minha mão Virando a página Estou escrevendo um novo capítulo E digo eu para ti Eita Deus De mistério Não vai ter choro Digo eu para ti Não vai ter derrota Digo eu para ti Não vai ficar no fracasso Mas vai ter cântico Eita Deus De alegria Prepara o teu coração Porque o Deus Que está te avisando hoje É o Deus Que vai começar a confirmar Prepara o teu coração Porque o Deus Que está falando contigo hoje É o Deus Que vai começar a mover Eita Deus De mistério Vai recebendo O meu mover aí Vai recebendo O meu mover Dentro do teu casamento Dentro do teu namoro Dentro do teu noivado Dentro da tua vida financeira No meio dos teus Na tua saúde Recebe o meu mover Diz o Senhor Porque digo eu para ti Que hoje começo a mudar tudo E os sinais Vão começar a surgir Meu Deus Os sinais Vão começar a aparecer Para tu saber Que eu falo contigo hoje E que o resultado Do que eu falei aqui Já vai começar a aparecer Eita Deus De mistério Presta muita atenção Nos sinais E volta aqui Em pouco tempo Para tu testemunhar Porque hoje Deus manda te dizer De posse e de vitória Tu está Recebe de Deus Essa palavra aí Do outro lado E declara Toma posse Desta palavra No nome do Senhor Jesus Amém Deus te abençoe Amém